Estarão no meio? Talvez tenha manhã. A sua alma sendo purificada por inteira. O início e o fim, a noitinha madrugada. A polícia e o ladrão. E a planta que não foi descriminalizada. Todos querem nossa paz. Nós temos Deus à nossa volta. Me clamo para ter algemas. Apenas o nosso amor. Me clamo para ter algemas. Apenas o nosso amor. Com certeza. Você já se apanhou na queda de uma cachoeira. Sentindo a sensação. Nós chupamos sendo purificada por inteira. Com certeza. Meu amor. Você já se apanhou na queda de uma cachoeira. Sentindo a sensação. Com a sua alma sendo purificada por inteira. A ferida que formou já está sendo curada. A noite escura que se foi. Mandando as trevas e trazendo a luz. Para a nossa estrada. A paz que nos voarão. Graças a Deus temos de volta. E clamo para ter algemas. E clamo para ter algemas. Apenas o nosso amor. E clamo para ter algemas. Apenas o nosso amor. Com certeza. Você já se apanhou na queda de uma cachoeira. Sentindo a sensação. Na sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza. Você já se apanhou na queda de uma cachoeira. Você pode sentir a sensação. Na sua alma sendo purificada por inteira. Ela vai, ela vai se purificar. É só você querer. É só você querer. É só você pensar no bem. Você pensar em Deus. Só porque Deus. Só porque Deus conhece. Deus conhece. Ele tá ligado em tudo que a gente faz. Ele tá ligado em tudo que a gente faz. Por isso, é só você. É só você. Que peça para Deus te salvar também. Vamos lá em cima. Essa é a positiva. O quê? A positiva vibração. Essa é a positiva. A positiva vibração. Oi, 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 ae. E com certeza. Você já se apanhou na queda de uma cachoeira. Sentindo a sensação. A sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza. Você já se apanhou na queda de uma cachoeira. Você pode sentir a sensação. A sua alma sendo purificada por inteira. Quero ver o barulho da galera aí. Vem, 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 vem.